Olá! Hoje vou deixar uma gravação um pouquinho diferente para vocês. Eu estou respondendo uma dúvida de uma aluna do curso, do curso de desenho técnico. O link está aí embaixo do vídeo, se você tiver interesse. E aí eu achei que a dúvida dela poderia ser a sua dúvida também. Então eu aproveitei e coloquei essa aula Tira Dúvidas também para você entender como é que funciona o serviço de suporte e de aulas privadas, né? Que eu faço exatamente para cada aluno, de acordo com a necessidade particular dele. Além das aulas ao vivo também. Então fique com o vídeo, espero que esclareça suas dúvidas também. Qualquer coisa estou à disposição e lembre-se, aqui embaixo nós temos o link do nosso grupo de WhatsApp, grupo aberto a todo mundo. Se você tiver interesse em assuntos relacionados a desenho técnico, você pode entrar aí clicando nesse link através do seu celular. Um grande abraço, espero vê-lo aí nas próximas vídeo-aulas. Esse exercício foi enviado aqui por uma aluna do curso, que ela está com algumas dúvidas. Eu vou explicar cada um deles conceitualmente e lá dentro do curso tem os vídeos explicando em detalhes cada uma dessas partes, tá? Então a primeira questão do exercício é desenhar no AutoCAD as figuras geométricas abaixo. Não é necessário usar cor. Então eu vou pegar esse primeiro aqui, onde está escrito CARD, né? De uma forma estilizada. Vou entrar agora no AutoCAD. Eu já deixei a imagem aqui dentro. Eu vou explicar aqui como é que se faz. Então em princípio, aqui não tem muito problema, tá? Então aqui por exemplo, olha, vamos imaginar que a gente vai sair, a gente vai começar desse ponto aqui, né? E a gente vai começar para a direita. Então a gente tem uma linha horizontal, 130 de distância. Então vamos fazer o comando linha. Vou desenhar aqui, cliquei aqui, trouxe o mouse para a direita. Eu tenho que certificar que esse zero esteja aparecendo aqui, né? Para garantir que ele esteja realmente horizontal. Eu vou digitar 130. Fiz uma linha com 130. Agora, a maior parte das dúvidas desses exercícios estão aqui, ó. Então aqui, ó, eu tenho 40. Beleza, eu tenho 40, mas e aí? Como é que eu faço isso aqui, né? Porque daqui até aqui, ó, onde eu tenho que ir, não tem 40. Então vamos ver isso aqui, ó. Eu vou capturar essa imagem, só para mostrar aqui. Então a grande questão é essa aqui, ó. Então a grande questão é essa aqui. A gente está neste ponto e a gente quer ir para este ponto. Então para que eu possa desenhar isso com linhas horizontais e verticais, eu preciso conhecer a distância horizontal e a vertical. O que acontece? Esse ponto aqui em cima, ele é a metade desse triângulo aqui, ó. Se a gente fizer um triângulo aqui. Então se daqui até aqui é 40, e essa distância é metade, então daqui até aqui é 20. E daqui até aqui lá em cima é 40, ó. Essa distância aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma linha com 20, outra linha com 40, e vou ligar um ponto no outro, desenhando essa linha aqui. Quer dizer, eu vou fazer linhas de construção, que depois eu posso apagá-las. Então vamos lá, ó. Vamos fazer aqui uma linha. Pode ser bom começar pela vertical. Tanto faz, tá? Começar pela vertical ou pela horizontal. Vou fazer uma linha com 40, vertical. Agora uma linha com 20 para a direita. Vou ligar esse ponto nesse e vou dar Enter. Então agora eu já tenho aquela outra parte. Agora aqui do lado de cá é só fazer a mesma coisa, ó. Fazer uma linha com 20. Uma linha com 40. E ligar um ponto no outro. Depois basta apagar essas linhas de construção. Tá pronto. Então aqui em cima é a mesma coisa. Vou dividir no meio, vou ter 12 e meio. Então vou fazer uma linha aqui, ó. A partir desse ponto, 12 e meio para a direita, subo 25 e ligo um no outro. Então esse exercício, basicamente a parte, entre aspas, mais difícil, que é onde o pessoal tem dúvida, é quase sempre assim. Então aqui, por exemplo, mesma coisa. Aqui tem 5 de distância. Então vai ser 2 e meio, sobe 13 e ligo um ponto no outro. Então, basicamente, é essa engenharia. Esse exercício aqui, a gente tem que usar coordenadas polares. Eu já tenho os vídeos lá no curso, né? Eu não vou falar sobre isso, porque os vídeos já estão disponíveis para você, que é aí assinante do curso, né? Quem não é ainda, pode assinar. Tem aí o link abaixo, pode verificar ali, tá? Então essa é a questão de CAD. Agora vamos para essa outra questão aqui. Desenhar no AutoCAD e à mão livre as projeções ortogonais das peças abaixo. As projeções devem ser representadas no primeiro de erro. O que o professor está pedindo? Está pedindo as vistas ortográficas, né? As projeções mundianas. Vista frontal, vista lateral, vista superior. Eu já tenho alguns exercícios que eu fiz sobre isso, né? Que já estão aí no YouTube, você pode pesquisar sobre isso. Mas eu vou fazer esse primeiro aqui só para a gente poder entender o que está sendo pedido, tá? Então vamos capturar a imagem aqui. Essa é uma ferramenta do Windows, tá? Quem tiver interesse aí, só pesquisar a captura. Então quando... Então como as medidas aqui são sempre múltiplas de 5, né? Eu tenho aqui 20, 15, 10. Então eu vou considerar que cada quadradinho desse aqui equivale a 5, tá? Para poder fazer. A primeira questão aqui... A primeira questão aqui é justamente identificar as vistas. Então vai ficar bem mais fácil se eu imaginar o seguinte. Nós vamos fazer 3 vistas. Frontal, lateral e superior. Vai ficar bem mais fácil se eu pensar que a minha vista frontal... Ela vai ser vendo daqui para lá, ó. Porque eu vou ver essas faças aqui, ó. Vou marcar aqui a vista frontal. Essa, essa, essa e essa. É o que eu consigo enxergar vendo de frente. Minha vista lateral, vou imaginar vendo aqui, ó. A vista lateral esquerda. Então se aqui eu estou vendo de frente, é a esquerda do observador, né? Vista lateral esquerda. O que eu vou conseguir enxergar vendo a peça nesse sentido? Vou enxergar aqui e aqui. Apenas. Essa parte, quando eu ver exatamente de lado, quando eu observar exatamente de lado, não vou ver, tá? E a vista superior, que é a vista de cima, eu vou pensar que é essa aqui. Então sempre facilita, quando a peça está nessa posição, imaginar que é a frontal aqui. Por quê? Porque as três vistas que eu vou desenhar, frontal, lateral e superior, elas vão estar sendo mostradas na perspectiva. E facilita. Então na vista superior, o que eu vou conseguir enxergar? Essa face, Essa Essa E essa Então observe, quando a peça é assim, toda isométrica, eu consigo enxergar as faces que estão na mesma posição. Olha só, essa face aqui, ela está com uma linha assim e outra assim. Essa aqui é a mesma coisa, ó. Uma linha assim e outra assim. Essa aqui mudou a posição. Mas essa posição dessa é igual a essa. Então é vista na vista frontal, tá? Mas sem mais delongas, vamos lá para fazer o desenho. Então eu vou começar desenhando aqui. A gente pode começar desenhando qualquer vista. Mas eu vou começar desenhando a vista frontal. Então aqui a gente tem, ó, 40 de medida entre esse ponto e esse. E o total 60. Então sobra 10, né? Então aqui é 10 por 10. Então eu tenho, na verdade eu tenho um retângulo de 10 por 10. Então eu vou fazer aqui, na vista frontal, um retângulo por 10. Beleza. Agora aqui eu tenho um outro retângulo, ó. E esse retângulo vai ter 40 por 10. Lógico que eu poderia desenhar tudo de uma vez, né? Mas aqui eu estou indo com calma para poder mostrar, né? Passo a passo. 10, 20, 30, 40. Então vai ser 40 por 10. E finalmente eu tenho um último aqui de 10 por 10 que é esse outro retângulo aqui. Beleza. Agora essa parte aqui, ó, nós temos uma linha com 10. E essa linha, observe aqui, ó. Esse vértice coincide com isso. Então na vista frontal ele não vai aparecer. Ele vai ser esse vértice aqui, ó. Então eu vou desenhar uma linha aqui agora com 10 para cima. E aqui essa largura eu preciso de calcular. A largura total da peça é 60. Então se daqui até aqui é 30 e daqui até aqui é 15 então daqui até aqui é 45. Então faltou o quanto para chegar em 60? 15. Então vamos lá, 15. E essa parte aqui é 30. Então a gente vai ter aqui, ó, 30 mais 10 a altura total da peça é 40. 30 mais 10. Então aqui a gente vai ter 40 menos 10, 30 menos 10, 20. Então a altura aqui vai ser 20. Então aqui, ó, 10, 20. Depois aqui a gente tem uma linha com 15 nessa parte. Agora 10. Que é essa linha aqui. E depois a gente vai alinhar aqui até o final, ó. Então essa seria a vista frontal. Então na vista frontal eu estou enxergando essa face. Essa face. Essa e essa. Como é que eu vou saber se está certo? Eu vou verificar aqui, ó. Eu tenho uma, duas, três, quatro faces. Uma, duas, três, quatro faces. Então está certinho. Agora vamos ver a vista superior. Na vista superior eu vou enxergar essa face aqui, ó. Essa face ela mede 30 por essa largura aqui, né. Essa diferença dessa largura aqui. Então aqui a gente tem, ó, 20 a largura dessa parte. E 40 o total. Então essa parte aqui é 20. Então eu vou desenhar uma peça de 20 por 30. Vamos lá. 10. 20. E 30 de largura. Agora você pode observar que essa, esse vértice aqui, ó. Ele vai aparecer tanto na vista frontal, nessa vista aqui, quanto na vista superior. Porque ele pertence a essa face e ele pertence a essa face. Então a gente vai ver ele aqui duas vezes, ó. Esse vértice está aqui e ele está aqui também, ó. A gente vê ele duas vezes. Agora vamos fazer esse retângulo do lado. Se você tiver com um esquadro você pode puxar a medida daqui, ó. ela alinha, né, perfeitamente aqui, tá? E agora finalmente essa última face aqui que alinha aqui com o final da peça. Então nós desenhamos essas três faces. Bom, falta mais uma aqui, essa espécie de C aqui, né. Então vamos ver aqui, ó. Então aqui mede 20 nesse sentido e a gente tem 10 aqui. Então vamos lá. 20 por 10. Aqui vai sobrar 10 ali, né, e ele perfaz a peça toda. Então tá pronto aqui também. Bom, agora é só a gente fazer a vista lateral. A vista lateral é essa aqui. A gente vai ver essa face e essa aqui. Então essa face é um L, né, um L que mede 40 por 30. Então essa face, tá vendo, ó, esse vértice, ele coincide com essa face. Então ele é esse vértice aqui, ó. Então vou pegar ele aqui. Já medi por aqui. Agora a lateral é 40. Faltou um pouquinho. Vou ter que desenhar ele um pouquinho mais próximo. Não é ideal não, né, desenhar próximo assim, mas que faltou espaço aqui, vamos lá. 10, 20, 30, 40. Senão não vai dar pra desenhar pior. Agora aqui sobe 10. E essa largura aqui é 20, ó. Tá feito o L. Agora a gente vai enxergar também essa face, que mede 20 por 10 de altura. Que é essa aresta, né, é a mesma. Então tá pronto aqui conceitualmente. Eu fiz no Photoshop pra ser mais rápido, e pra poder usar cores aqui mais rapidamente, né. Mas tá pronta aqui as vistas, tá. É importante observar que a distância entre uma vista e outra deve ser um pouquinho maior. Aqui eu deixei pertinho, porque tava acabando o espaço pra desenhar aqui. Então eu deixei pertinho, beleza. Vamos aqui pra próxima questão. Então essas questões aqui são todas iguais, né. Aqui a gente tem umas peças um pouco mais complexas. Então a forma de representar, por exemplo, cilindro e tal, muda um pouquinho. Tem alguns vídeos meus no YouTube, você pode pesquisar. E tem também alguns vídeos sobre AutoCAD. E tem um vídeo do curso aí, onde eu explico mais detalhadamente, presto suporte via o grupo de WhatsApp, né, igual eu tô fazendo aqui pra essa aluna. E também a gente tem o grupo VIP, faço vídeos específicos, e tem aula ao vivo também, caso seja o seu interesse. Beleza? Vamos lá pra essa questão. Analisar as projeções ortogonais abaixo e desenhar a mão livre, croquis, perspectivas isométricas correspondentes. As projeções são representadas no primeiro dietro. Para desenhá-los no AutoCAD, usar escalímetro para obter dimensões. Considerar as projeções na escala 1 para 1. Então aqui, pelo que eu tô entendendo, em princípio, parece que o professor quer que você desenhe a mão livre e no AutoCAD, né. Então são duas coisas um pouco diferentes aqui. Não sei se é exatamente isso, ou se é uma opção, né. Tem que saber aí com o professor se é uma opção de desenhar ou a mão livre, ou no AutoCAD, ou se é para desenhar nos dois. Quando ele tá colocando escala 1 para 1, quer dizer que o que eu medir aqui eu vou desenhar. Então se eu medir aqui, ó, por exemplo, medir essa altura total da peça. Vamos supor que eu marcou 40 milímetros, eu vou desenhar exatamente com 40 milímetros, ok? A gente vai seguir exatamente as medidas ali. Bom, aqui eu peguei essa peça aqui porque ela tinha cota. Então eu peguei essa peça aqui. Quer dizer, eu peguei, não vou pegar agora, né. E vou capturar ela aqui, ó. Porque como eu tô vendo aqui no computador, não tem como medir, tá. Vamos salvar. E aí Vamos lá. Então aqui nós vamos considerar... Cada espaço desse aqui é um papel isométrico, né, pra quem não conhece. Eu tenho alguns vídeos aí no YouTube sobre isso. E eu vou usar ele aqui só pra representar como se fosse a mão livre, tá? Bom, a gente tem aqui todas as medidas, tirando essa aqui, múltiplas de 5. Então eu vou considerar que cada quadradinho desse aqui é 5. Aqui eu vou aproximar, como o professor pediu, o croqui, não tem muito problema. Porque também o que eu quero mostrar aqui é o conceito, como que a gente interpreta. A partir de uma projeção ortográfica, como é que a gente faz uma perspectiva. Isso aqui é uma dúvida muito comum e muito interessante da gente resolver aqui. Bom, pessoal, a primeira coisa que a gente vai ver aqui é o seguinte. Vou criar mais uma camada aqui no Photoshop. A primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é interpretar as vistas, né? Então essa aqui é a nossa vista frontal. Essa aqui é a vista lateral esquerda. E essa aqui é a nossa vista superior. Ou seja, aqui eu estou vendo de cima, aqui eu estou vendo de lado, aqui eu estou vendo de frente. Beleza. Um erro comum aqui é a pessoa tentar olhar e querer interpretar tudo, entender a peça completamente. Então nós vamos fazer um pouco diferente. O que nós vamos fazer aqui? Olha só, observe essa face aqui que eu vou passar a caneta em cima aqui. Passar o mouse, né? Passar a caneta. É o hábito. Observe essa face. Aonde eu passei o mouse aqui, nós só temos apenas arestas visíveis. Quer dizer, só essa linha contínua larga. Então observe aqui que a gente tem essa linha contínua estreita e aqui ao lado a linha contínua larga. Então aqui só tem linha contínua larga. Quer dizer que essa face está inteira. O que a gente está vendo de pontilhado aqui são elementos que estão ocultos, né? São arestas não visíveis de coisas que eu não estou enxergando, que estão atrás da peça ou dentro dela. Então eu vou simplesmente desenhar essa face em perspectiva. Então se aqui é a vista frontal, aqui é 30, né? Então eu vou desenhar uma linha com 30. E aqui, ó, essa parte aqui, até o final é 30. Mas aqui, olha só. Essa aresta aqui, se a gente medir essa distância aqui, a gente vai observar que ela coincide, se eu colocar verticalmente, com essa. Então quer dizer que, se daqui até aqui é 18, né? Então daqui até aqui é 18. Esse espaço que sobra aqui, ó, vai ser 30 menos 18. Ou seja, ele vai ser 12. Né? 12. Então eu vou desenhar uma linha com 30, primeiro, e depois vou continuar aqui. Quer dizer, eu vou fazer diferente. Eu vou desenhar essa linha com 12 e depois vou continuar o desenho aqui em perspectiva, tá? Então aqui eu vou deixar o espaço do resto da peça, ó, que é mais ou menos 18, que é esse aqui. E aqui eu vou desenhar uma linha com 12. Se eu estou considerando 5, 15 daria aqui. Então 12 vai estar aproximadamente aqui, ó. Como é um croquis, não tem muito problema. Legal. Vou apagar aqui pra não ficar muito confuso. Vamos lá, então. Agora eu tenho uma linha que sobe aqui nessa aresta, que é essa aqui. Ela mede 25. Então eu vou colocar aqui, ó. 10, 20, 25. Então a linha vertical, o que que vale é essa? Agora uma linha com 30. E agora, essa linha aqui, a altura total da peça é 45, essa parte é 15. Quer dizer, a altura total é 45. Essa parte é 15. Então essa aqui vai ser 45 menos 15, ou seja, 30. E aqui, agora a gente precisa saber, essa medida aqui, ó. Se a largura total da peça é 80, e daqui até aqui, ó, a largura total da peça é 80, e aqui é 30, e 30, então esse pedaço vai ser 80 menos 60, ou seja, ele vai ser 20. E agora a gente desce 15. E agora basta a gente alinhar com essa parte aqui. Então o que que a gente fez aqui? A gente fez a perspectiva dessa face. Apenas isso. Apenas a perspectiva dessa face. E agora, conforme eu disse antes, ao invés de ficar tentando explicar a peça toda, o que a gente vai fazer aqui é o seguinte. Então legal, o que a gente fez até agora foi só essa face aqui. Bom, beleza. Agora essa outra face aqui, ó, que a gente também está vendo na vista frontal, se a gente alinhar aqui para baixo, vou traçando um pontilhado aqui, a gente vai ver que ela coincide com esse vértice, e aqui ela coincide com o índice. Quer dizer, essa face é essa linha aqui, ó. Essa linha é igual a essa. Então essa face é esse chanfro. Tá? Esse chanfro. Então agora, nós vamos passar então para a vista superior, e aqui a gente vai desenhar essa parte na vista superior. Por enquanto a gente vai deixar ela parada. Então a gente tem que identificar o que que conecta com o quê. Então eu estou vendo aqui, ó, vista frontal, e aqui vista superior. Vou traçar uma linha vertical. Então aqui eu tenho esse vértice. A vista frontal eu estou vendo daqui para cá, ó. Então esse vértice está aqui. Agora eu vou traçar uma linha aqui, ó. Aí eu estou vendo esse vértice. O que que quer dizer isso? Quer dizer que essa aresta é essa. Ah, então aqui eu tenho um retângulo, olha. Veja bem. Vou mudar a cor aqui para a gente não ter dúvida, né? Então nós temos um retângulo aqui, ó. Beleza? Só de aresta visível. Então esse retângulo, essa aresta desse retângulo, equivale a essa aresta laranja. E essa aresta laranja equivale a essa. Então ele se conecta aqui. Então eu posso desenhá-lo aqui já. Qual que é a largura dele? A largura total da peça. Essa aqui, ó. Essa largura total, que é igual a essa aqui, 42. Só que como não vai dar para mostrar tudo, né? Eu vou desenhar só até aqui. Agora, fazendo uma linha pontilhada aqui, eu vou ver que esse ponto equivale a esse. Lá em cima. Agora eu vou fazer uma linha pontilhada aqui, ó. Então esse ponto equivale a esse. Então o que quer dizer isso? Que essa aresta é essa aqui. E aqui eu também tenho outro retângulo. Só que esse retângulo ele mede 30, ó. Essa largura 30, pela profundidade total, que é igual a 42. Então 30 já está marcado aqui, né, gente? Por quê? Essa aresta é essa, né? Então já é 30. Então agora eu só tenho que marcar 42, ó. Vou colocar aqui mais aproximado, né? Porque eu não tenho dois precisamente. Beleza, fizemos ali. Tá, professor, mas tem aqui um outro retângulo aqui. O que é esse retângulo aqui dentro? Olha só. Agora que eu vou começar a interpretar. Realmente tem um retângulo aqui dentro desse retângulo. Tem um outro retângulo, né? Que mede 10, né? De largura que mede 10. Bom, esse retângulo aqui, gente, é um furo. Tá vendo que tem uma linha pontilhada aqui, ó? Faltou uma linha de centro, né? Para mostrar que é um furo. Mas ele é um furo passante, ó. Esse aqui é um furo que passa a peça toda, né? Tanto é que aqui a gente vê essa linha pontilhada passando na vista lateral, de cima e embaixo. É porque ele passa a peça toda. Então a gente vai desenhar aqui, ó, com 10. E aqui eu já posso até terminar, ele vai ter uma descidinha ali, que é a descidinha do furo. Beleza? Então legal. Então agora tem essa parte aqui na vista superior. Vamos desenhar ela aqui agora. Vamos lá. Vamos lá. Então voltando aqui à vista superior, a gente vai ter essa face aqui que ela é chanfrada, quer dizer, ela tem um corte em ângulo. Então aqui, como é que eu vou fazer esse corte em perspectiva? Primeiro eu faço ele retangular e depois eu faço o corte. Então vamos pegar as medidas gerais dessa parte aqui. O comprimento total é 30, né? Quer dizer que a distância daqui, ó, até aqui é 30. Legal? E a largura total, a largura da peça, que é igual a 42. Então vamos fazer isso aqui. Aqui eu já consigo deduzir que a peça... Vai ter essa lateral, né? E aqui, como eu falei, eu vou fazer a medida total, ó. Então o comprimento total é 30, né? Vamos fazer a face assim. Beleza. Agora como é que eu vou fazer o corte? Olha só. Aqui é 18 horizontal e 10 e 16. Eu vou marcar aqui, ó. 10, 15, 18. Vai dar mais ou menos aqui. E aqui 16, ó. 5, 10, 15, 16. Vai dar mais ou menos aqui. E agora eu vou unir esse ponto a esse. Então é assim que você vai fazer no papel. E depois basta pegar a borracha. Aqui eu vou pegar a borracha do Photoshop. E apagar a linha de construção. Do outro lado, a gente vai fazer exatamente a mesma coisa. Só que aqui é 12 por 10. Do lado de cá eu já tinha marcado a parte reta, né? Aqui eu vou marcar só, então, os 10 do lado de cá. E vou ligar esse ponto a esse aqui, que já era o limite do meu vértice. E aqui eu simplesmente vou apagar. Com a borrachinha. Agora na vista lateral esquerda a gente vê uma, duas, três faces. Que são exatamente essas faces ligadas aonde, né? A vista lateral esquerda eu estou vendo daqui pra cá. É justamente esse ponto, esse, esse aqui e esse. Então aqui são exatamente essas faces aqui, ó. Basta a gente ligar esse aqui. E a gente tem a perspectiva pronta. E aí você pode se perguntar o seguinte. Por que eu tenho essa linha pontilhada? Porque aqui tem uma diferença desse vértice pra esse. E por que eu tenho essa linha pontilhada aqui embaixo? É que vê na vista lateral, essa parte aqui tá mais baixa, então ela vai aparecer. Então é assim que a gente transforma uma vista em projeção em uma perspectiva. É claro que aqui eu fiz no Photoshop, mas rapidinho. Porque a ideia é tirar uma dúvida, não era exatamente fazer esse desenho. Você vai fazer usando esse quadro ou utilizando o AutoCAD, ok? Agora eu vou mostrar pra vocês como é que a gente faz perspectiva isométrica aqui no AutoCAD. O AutoCAD tem o desenho em 2D e ele tem o desenho em 3D. A perspectiva isométrica que a gente vai fazer aqui é em 2D. Então a gente vai pegar aqui essa imagem aqui, ó. Essa mesma imagem aqui e eu vou inserir lá no AutoCAD. Pra inserir basta digitar imagem. E nessa opção imagem attach. Você pega a imagem que você salvou. E ela vai aparecer aqui. Agora dessa vez eu não vou, naturalmente eu não vou ficar explicando a peça mais. Eu vou simplesmente mostrar como é que a gente desenha em perspectiva isométrica. Tem duas formas, tá? Uma forma é você vir aqui, ó. Embaixo nesse reloginho aqui, onde tá escrito Polar Tracking. Clicar aqui e ajustar para 30 graus. Então dessa forma a gente vai fazer linhas em 30 graus, ó. Então aqui eu vou fazer primeiro essa linha com 30. Então eu clico aqui, movimento para a direita e em 0 graus fica essa linha verdinha passando. Quando eu for para cima, quando eu chegar em 30 graus, ele vai dar uma travadinha. Solta o mouse e agora digita a distância que eu quero 30, né. Agora eu quero descer, né. Vou descer 30 para baixo, né. Então eu coloco o mouse para baixo, 90 graus, 30. Agora eu quero ir para a direita. Vai ser 20. 20. Agora eu vou descer 15. Sempre certificando que esse pontilhado verde está aparecendo que isso garante que esses 90 graus estejam corretos, né. E aqui eu vou vir para cá um tanto aqui, que vai ser 80. Você está vendo aqui? Aqui está dando 150 graus, que é múltiplo de 30, né. Agora vamos subir 20. Agora para a direita. A gente vai andar... 30. E aqui eu fecho aqui em cima. Agora aqui, eu estou fazendo essa face aqui ainda sem o chanfrado, tá. Bom, dessa forma eu consigo desenhar, então, para todos os lados, tá vendo. E fazer o desenho isométrico. Só para vocês entenderem, tá. Essa é uma forma. Outra forma de fazer isso aqui, é você digitar o comando, né. Arroba, 30 graus e tal. Que é um comando coordenada polar. Você pode pesquisar os vídeos aí no YouTube. Eu tenho vários vídeos sobre isso. E a outra opção, você pode usar qualquer uma delas, tá. É essa aqui embaixo, ó. Do lado do reloginho, a gente tem esse cruzamento aqui que está escrito aqui, ó. Isometric Drafting. Quer dizer, aqui eu vou clicar nele. O fundo aqui do AutoCAD virou isométrico. Então, está vendo que essa linha verde aqui do cursor está alinhada com a vertical. E a rosa está alinhada com a outra. Então, se eu quiser desenhar essa face, eu vou clicar em F5. Agora eu desenharia a vista superior. Agora é F5 de novo. Agora eu desenharia a vista frontal. Então, ó. Vista lateral esquerda. Vista superior. Vista lateral. Vista frontal. Então, eu vou deixar nessa posição. E agora basta eu desenhar uma linha como se fosse ortogonal mesmo, ó. Trinta. Trinta. Viu? Vinte. Quinze. E assim por diante, né? Inclusive, você pode fazer até o tracking, ó. Rastrear o ponto. Vou pegar ali, ó. Rastrear o ponto, ó. Desfocado. Você pode desenhar um pouquinho para mais. E depois você pode dar o trim, né? Cortando a peça. Bom, beleza. Agora eu fiz a vista frontal. E a vista lateral? Clique em F5. Dá L. Aí você pode desenhar sua vista lateral. Estou fazendo agora sem medida aqui, só para concluir o conceito, né? Aí a face que está na vista superior. F5 de novo. Você pode fazer a face aqui sem problema. Então, essa é outra opção. Se você quiser desativar, clica nele aqui de novo. Ele desativou. E aí você faz a perspectiva. Bom, a grande questão é que quando você tem peças arredondadas, Se você for fazer perspectiva isométrica de peças arredondadas, Precisa usar essa opção para a construção do isocírculo. Do círculo isométrico, tá? Então, por isso que essa opção é importante. Bom, espero que as dúvidas tenham sido esclarecidas. Se você gostou dessa videoaula, dê um joinha aí também. E você também pode receber aulas particulares, privadas, né? Ou não. De acordo com a sua necessidade. Basta você entrar aí e fazer a sua inscrição no nosso curso. E você vai também ter acesso a esse atendimento mais personalizado. E o suporte 24 horas também. Pessoal, um grande abraço para vocês. Muito bons estudos. A gente se vê por aí. Grande abraço. E aí E aí E aí E aí E aí E aí